Em seu canal no YouTube, a apresentadora Sabrina Sato realizou uma entrevista com a cantora Gretchen. Na ocasião, Gretchen, que é mãe de sete filhos, falou como fez para conciliar carreira, casamento e maternidade. Você não tem que desfazer da sua vida por causa deles filhos. Normalmente, a mãe deixa de pensar nela, para viver para o filho. De jeito nenhum. O filho que tem que se adaptar à vida que você já tem. E em primeiro lugar está seu marido, e depois seus filhos. Se você abandona o marido por causa do filho, ele vai procurar outra pessoa para fazer companhia. Não é a falta de amor, é a falta de companhia, disse ela, deixando Sabrina chocada. A rainha do bumbum chegou a relembrar o momento em que ficou grávida de Tammy, em 1982, quando estava no auge da sua carreira. Ela disse que os empresários dela não gostaram nada da notícia, na época. Queriam me matar, queriam que eu tirasse o bebê. Aí disseram ok, mas você não pode aparecer com o bebê no colo, grávida, amamentando, porque um símbolo sexy não faz isso, contou. Já sobre ser considerada além de rainha do bumbum, a rainha dos memes, a artista falou, no começo queria processar todo mundo, mas no fim vi que era uma grande brincadeira. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br Nesta área quem é VIP sempre aparece.